Salve, salve, Gilberto Cruz, comunidade cantareira, poetas, ouvintes, todos que nos ouvem. Este é o nosso boletim Poesia da Hora, eu sou a Mara Mendes, neste domingão do Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para todas as mamães que nos ouvem. O que separamos aqui para o Boletim Poesia da Hora de hoje, Gilberto Cruz, já 8 de maio. Separei aqui os nossos abraços poéticos, nossas dicas culturais, tem um sarau, tem exposição, tem oficina. E para fechar, como a gente sempre fecha daquele jeito todo especial, Poesia neles, Poesia nelas. E o texto deste domingo do Dia das Mães é da nossa querida Inês Santos, Gilberto Cruz. Inês Santos, vou fechar com chave de ouro, com o texto da nossa querida Inês Santos. Vamos de abraços poéticos, então? Já distribui aquela vibe boa para todo mundo que nos ouve. Salve, salve, Romeica Pereira e Favilha, está nos ouvindo lá de Itapevi, forte abraço. Otávio Alexandre, Cris Cacá da Zona Leste, Nicanor de Jacinto, Zona Oeste, Eliana de Castela, Mané Café, Rio de Janeiro, Acre. Ana Paula, poeta Ana Paula de Mauá, salve, salve, forte abraço. Sônia Bixain da Zona Oeste, salve, salve, Sônia. Poetas do Tietê, Zona Oeste, presente, Inês Mioto, salve, salve, Zona Leste. Denis e Prado de Itacoa, Clarice Maravilhosa do Jardim Guarani, fez aniversário esses dias, forte abraço, Clarice. Sida Araújo de BH, salve BH. Todas, todos e todos que nos ouvem, sintam-se abraçados aí do Boletim Poesia da Hora, beleza? Bora seguir de dicas culturais que temos aqui para aquecer o nosso coração, a nossa mente. Separei aqui três eventos bem bacanas, tomara que você consiga se programar para algum deles. O primeiro de barulhos vai rolar, inclusive, nessa semana, na terça-feira, no dia 10 de maio, terça-feira. Às 19h30, terça-feira, 19h30, eu tô falando do Sarau, Sarau da Coperifa. Nesse Sarau da Coperifa, Gilberto, vai ter o lançamento O Antropólogo, que é um romance do Ronaldo Vieira. Então, quem tiver aí pelos lados da Coperifa, só colar, fortalecer o lançamento do nosso camarada aí, Ronaldo Vieira. Coperifa, que fica na Rua Bartolomeu dos Santos, número 797, beleza? Quem tiver por lá, cola e fortalece. Segunda dica de hoje, Gilberto, é uma exposição, uma exposição de cartas para modernistas. Essa exposição, ela já tá rolando, ela já começou e vai até o dia 29 de maio, até o finalzinho de maio, às 9h, e é um projeto cultural múltiplo e experimental, mesclando artes visuais e cinema. Essa exposição, Gilberto, a gente vai ter essa disponibilidade para ver no Centro Cultural São Paulo, que fica ali do ladinho da Vergueiro. Centro Cultural São Paulo, 19h, beleza? Já anota aí na agenda para quem puder ir. E a última dica de hoje, Gilberto, fica pertinho aí da Brasilândia, fica no Centro Cultural da Juventude. Centro Cultural da Juventude, todas as terças e quintas, das 15h às 18h, vai rolar uma orientação audiovisual. Que negócio é esse, Gilberto Cruz? Esse projeto faz parte do programa vocacional. Então, se alguém aí que nos ouve, de repente, tem uma ideia de algum projeto audiovisual, e, de repente, só precisa daquele toque, daquela ideia para levar o projeto mais para frente, o especialista vai estar lá atendendo, que é o Jefferson Santos. Ele vai estar toda quinta e toda terça e quinta, das 15h às 18h, orientando esses projetos audiovisuais, beleza? Então, quem tiver uma ideia aí de audiovisual, só colar no CCJ e procurar o Jefferson Santos para amadurecer a ideia. Beleza? Abraços poéticos, ok. Dicas culturais, ok. Agora vamos seguir com aquela parte que eu gosto muito de Gilberto Cruz, que é a parte da poesia. Poesia neles, poesia nelas, no boletim Poesia da Hora. E o texto de hoje, Gilberto Cruz, é de uma pessoa que eu gosto muito, muito, muito. Ela é muito firmeza, ela é muito firmeza. Eu estou falando da Inês Santos. Oi, Inês. Salve, salve. Está nos ouvindo aí da sua casa? Melhoras aí, viu? A Inês pegou Covid, Gilberto. Ela está se recuperando e vai ficar bem breve aí para a gente poder se encontrar nos eventos da vida. E eu a conheci no mundo dos saraus, nesse universo tão extenso dos saraus, através do mioto. Salve, salve, mioto. A Inês é paulistana, multiétnica, filha de nordestinos com muito orgulho, educadora, psicopedagoga e poeta. No cenário cultural, São Paulo, Brasil, está engajada em diversas atividades artísticas e culturais. Autora de Mergulhos e Entrelaçamentos, entrelaçamentos, edições independentes. Em 2018, publicou o seu primeiro livro, Cartoneiro, que é o infinito vaza poesia. 2019, o livro Trilingüe, português, espanhol e francês, paraplie de mariposas, paráguas de borboletas, ambas editadas pela VA Cartoneira. Oi, Inês, que prazer te receber aqui no Boletim Coisinha da Hora. Peço licença para ler seu texto Migração. É mais ou menos assim, Gilberto Cruz? O trem sobe a serra, rasgando sonoras trilhas, atravessando túneis e veio de matas. Dentro dos vagões, homens e mulheres, carregados de sonhos, esperança de melhorias, esperança de melhores dias. O que ficou para trás, o trem não traz, o trem não traz. Um dia, talvez, a saudade traga. Texto de Inês Santos, maravilhosa! Gratidão, mais uma vez, por partilhar seus sentimentos, sua visão de mundo, sua vivência conosco, viu, Inês? Te admiro muito, mulher! E assim eu termino o Boletim Coisinha da Hora de Huberto Cruz. Próximo domingo com Romeika Pereira. E eu chego junto aqui no próximo do próximo, beleza? Novamente, feliz dia das mães, mamães. Feliz dia das mães, dona Maria, minha mãe. Fiquem em paz. Até a próxima. Fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.